Pode parecer cedo, mas a preparação dessa turminha já começou. Para as nossas crianças crescerem fortes e saudáveis, mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Agora, o Movimento Nacional pela Vacinação é para proteger contra pólio, também chamada de paralisia infantil, uma doença que pode causar paralisia permanente. Toda criança menor de 5 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade básica de saúde e cuide bem dos nossos futuros campeões. Ministério da Saúde. Governo Federal. Obrigado.